Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que a gente reformou o nosso sofá. Eu e minha filha, a gente mesmo conseguiu dar uma modificada no nosso sofá. Olha, pintamos aqui e aqui a gente trocou os tecidos. Aí, então, eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo como foi que isso foi possível. E quando eu falo que o canal faça quase tudo sem segredos, é porque é assim, você tá pensando em fazer alguma coisa, às vezes tem dúvida, aí vocês... Faz! Pode fazer! Aí vê se vai dar certo ou não. Se deu certo, beleza! Se não deu certo, pelo menos você tentou e viu que já sabe se vai dar certo ou não, né? Então, por isso que eu tô aqui pra falar pra vocês. E aí, eu quero que vocês também me falem, se vocês gostaram, se vocês acham que foi viável o que eu fiz ou não, ou se... né? Pode me dar opinião. Sou aberta a críticas construtivas. Eu adoro aprender. Todo dia eu aprendo um pouco, então... E eu gosto de passar pras pessoas também que... Ai, nada tem muito mistério. Não tem muito mistério as coisas. Então, roda a vinheta. E aí vocês continuam vendo o vídeo, como que foi que aconteceu. E outra, deixa eu falar. Vocês poderiam estar lendo a descrição certinho, porque eu acho que na descrição eu vou conseguir explicar melhor do que conversando assim, porque... Última, eu tô muito assim, muito tímida ainda pra poder falar nos vídeos, então... Leia a descrição certinho, vê os vídeos até o final, e aí depois vocês tirem as conclusões de vocês. Não esquece de deixar o like. Comenta lá se gostou ou não. Se eu tô indo bem, se eu tô indo mal. Se eu tenho chance, se eu vou aprender, tá? Obrigada, galera. Então é isso aí. Roda a vinheta. Olha, gente, como vocês podem ver, o meu sofá tá terrível, olha. Terrível. Não é só uma limpezinha que vai ser suficiente pra... Pra deixar ele bonito. Ele tá muito velhinho, muito antigo, ele já tá... Ó, ele já tá furado. Aí as almofadas dele tão assim, todas feias já, assim, sabe? Aí eu vou tentar eu mesma... Sei lá, vou tentar eu mesma dar um jeitinho nele, porque... Eu fui ver pra reformar ele e... Fica R$ 1.200,00 pra poder reformar. R$ 1.200,00, né? Então eu não tô podendo mesmo. Não vou mentir, eu não tô podendo gastar esses R$ 1.200,00. E nem tô podendo comprar um outro sofá. Então eu vou ter que tentar me virar com o que eu tenho em casa e tentar ver o que que eu consigo melhorar nele. Então, né? Vamos ver o que que a gente faz. Eu vou tentar... Depois eu vou falar... Mostrar certinho o que que eu vou fazer com ele. Vamos tentar, né? Com o que a gente tem, a gente se vira. Olha, eu pensei em começar pelas almofadas dele, porque... Elas tão bem sujas, bem feias e tão rasgadas também, né? Aí eu vou tentar encapar elas com o tecido que eu tenho aqui. Aí depois eu vou mostrar como é que vai ficar, tá? Eu vou encapar ela com essa cor aqui, porque é a cor que eu tenho. Mas o sofá não vai dar pra mim encapar não, porque vai ter que desmontar e aí eu não consigo desmontar, né? Eu vou ter que ver o que que eu vou fazer com ele. Olha só. Agora eu vou pegar e vou riscar. Eu vou riscar elas. Eu deixei assim um tanto mais largo do que a própria almofada, porque tem que fazer os cantos ali, né? Então eu vou precisar dele bem mais larguinho. Aí eu vou... Eu vou precisar de oito quadrados desse. Eu não sei se meu tecido vai dar. Oito. Mas eu vou fazer no quinto D. Aí eu vou costurar em volta agora. Pode costurar na máquina. Ou então pode costurar na mão mesmo, na própria almofada até. Mas eu vou costurar na máquina e colocar um velcro ou um zíper, que daí fica mais fácil pra tirar pra lavar. O finalzinho vai dar bem aqui. Aqui é uma partinha que... Que tá rando o tecido. Eu costurei todos os lados dele. Esse tecido ele desfia, né? Nossa, bate a agulha e ele desfia. E ele já tá todo desfiado, né? Essa parte aqui é que eu vou descartar, ó. Porque já tá desfiadinha. Então eu vou descartar e eu vou cortar aqui agora, ó. Aí eu vou ver se eu vou colocar um zíper ou um velcro ou se eu vou costurar na mão depois que eu vestir nas almofadas. Depois que eu colocar nas almofadas. Essas são as almofadas do assento. As minhas almofadas do assento, elas medem 15 centímetros de altura. Então eu coloquei lá pra costurar os 15 centímetros. E olha só o sofá como ele era. Ele tava bem fininho, né? Olha, além de sujo, tava meio... Então, gente, como eu falei pra vocês, eu não ia conseguir desencapar esse sofá. Olha, ele tá rasgado. Aqui, ó. Tá rasgado. Eu não ia conseguir desencapar ele e montar ele de volta, né? Então eu resolvi pintar. E... Aí eu dissolvi a tinta. Coloquei aqui nesse spray. O outro sofá eu pintei com pincel. Mas eu sofri muito. Daí eu deixei a tinta bem líquida aqui nesse spray. E eu vou pintar com spray, ó. As mãos da gente fica suja mesmo. Mas depois é só lavar com sabãozinho e pronto. Eu... Na descrição do vídeo eu vou colocar certinho o tanto de água que eu usei e o tanto de tinta que eu usei. E quais as tintas foram. Porque, gente, você não faz ideia. Eu usei tinta de parede. Misturado com tinta de tecido. Então, depois nós vamos ver o resultado, tá? Quando eu terminar eu volto a mostrar. Eu... Eu... You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears in the laughter I'm here for the ride Yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love an emotional mess I'm in a train Spinning out of control Don't try to save me I'm going to save you I will Hum?